Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus E bora lá pra mais esse vídeo aqui no meu canal e que Deus esteja conosco hoje, mãe para todos sempre, amém, que assim seja, né? Muito bom Então bora lá, eu quero desde já convidá-los a todos pra mais esse trabalho, pra mais esse vídeo aqui no meu canal Eu quero desde já agradecer você que assiste meus vídeos, você que já se inscreveu no canal e quero convidá-los, aquele que ainda não é inscrito, a se inscrever no meu canal Pra poder me fortalecer também aqui na plataforma do YouTube Quero agradecer pelos comentários, pelo joinha, quero agradecer pela assinatura de membros que estão chegando no canal E quero também convidá-los a compartilhar meus vídeos nas comunidades de vocês, com amigos, com parentes Enfim, fortalecer o meu canal com esse apoio vindo de vocês, tá bom meus amigos? E não se esquecer de acionar aquele famoso sininho que é a forma que tem de vocês receber os vídeos quando a gente compartilha na plataforma aqui do YouTube Tá bom? Então até já, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né? Que assim seja Então muito bem, eu quero dar uma palavrinha bem pequenininha hoje com vocês Só pra mim lembrá-los a todos que o nosso alicerce maior é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero lembrá-los que o elo que une a nós a Deus é a oração, mas também tem aquele acreditar em Deus Acreditar que Ele está sempre nos livrando, nos protegendo Eu tenho vários relatos que Deus me livrou, me protegeu, livrou meu filho, livrou pessoas da minha família, livrou amigos Então se a gente acreditar nesses livramentos, é um elo a mais que une nós a Deus Que faz nos conectar a Deus É a persistência de orar, a persistência de pedir, a persistência de acreditar que uma hora vai chegar, por mais que tarde Quando eu tinha o comércio, eu falava, tinha uns clientes que às vezes eles demoravam pra me pagar Porque a gente sempre vende comércio pequeno, um ciadinho ali, um ciadinho aqui, né? Mas eu sempre falava pra outras pessoas, fulano é igual o Deus, tarda, mas não falha É uma comparação boba e nem deveríamos comparar com Deus, certa situação Mas é a língua da gente, é fala mesmo, a mente da gente fala E é uma coisa que eu não estou pecando perante Deus Eu só estava elogiando a pessoa, enfim, comparando coisa boa com coisa boa, certo? Então, o que eu quero dizer pra vocês Que se nós criamos algo na nossa mente, a gente não deve apagar aquilo na nossa mente A gente tem que persistir Eu mesma tenho algo em minha mente Mas parece que tem uma coisa que me afasta De pôr em prática, de realizar Mas é aquele negócio Nada é fora da ordem de Deus Até uma folha de árvore que murcha Pra cair tem que ter a permissão de Deus Então, pra gente realizar o que a gente tem em mente Pra gente se fortalecer Pra gente pôr em prática aquilo que a gente colocou na mente A gente tem que esperar o tempo certo O negócio é perseverar O negócio é não desacreditar O negócio é acreditar Que cedo ou tarde isso vai chegar Eu confio em Deus Eu afirmo todo santo dia Que aquilo que eu coloco na minha mente Uma hora chega E chega, viu? Porque chegou já várias coisas E o que eu tenho em mente E o que eu tenho em mente também vai chegar Uma vez falaram pra mim Guilmar Guilmar, você chama Guilmar Mas o seu sobrenome é teimosia, né? Porque eu sou teimosa Ah, eu sou Quando eu cismo com uma coisa Eu sou teimosa Mas é uma teima boa É uma teima Uma perseverança Que vai valer a pena quando chegar Às vezes a gente tem até um pouco de arrependimento Quando chega, né? Não sei o que que passa na cabeça do ser humano Mas é aquele negócio Eu sou teimosa Quando eu cismo com uma coisa Eu faço chegar Vai chegar Eu persevero E aquele negócio que eu já falei pra vocês Vamos continuar persistindo No nosso objetivo E nunca esquecer De orar pra Deus Nunca esquecer De acreditar em Deus Porque o nosso É como já falei No começo desse vídeo O nosso elo Pra se conectar com Deus É as nossas orações Mas também é a nossa crença nele Não se esqueçam disso Certo? Então Hoje eu falei sobre essa perseverança Esse elo Porque eu Mais uma vez Eu vi que Deus é real Que Deus existe Porque eu perseverei Um tempo aí Em cima de algo Que tava acontecendo comigo E graças a Deus Deus já derrubou por terra Deus já consagrou a minha vitória E Muito obrigado Senhor E vocês Nunca desisto Da perseverança Em cima daquilo que vocês querem E colocando Deus na frente Porque Deus Consegue Realizar A todos Os seus sonhos Demora Mas ele chega Tá bom? Beijo no coração De todos vocês Fiquem com Deus Obrigado Senhor Por mais esse vídeo E que o Senhor Esteja sempre Comigo Com todos Os amigos Parentes Familiares Enfim Estejam com todos nós Amém Que assim seja Beijo na água No coração de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser E cuidem da saúde A saúde É o bem Mais precioso Que nós temos Para nossas vidas Tá bom? Beijo para vocês Até mais Tchau 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 Tchau